E eu achando que esse quadro era só coisas gostosas. Esse quadro era meu quadro favorito, mas desse jeito não tá. Salve, rapaziada, tudo bom com vocês? Mais um sem a prova, só que... É como a gente disse, não parece ser coisa boa assim, não. Eu tô um pouquinho assustada. Todo mundo pediu, todo mundo implorou, desde que a gente começou esse quadro. E nós trouxemos finalmente o Jelly Belly Bean Buzzard. Ok? Esses malditinhos feijões que nós sabemos quais iremos pegar e comer. Tomara que eu pegue poucos ruins. Tomara que eu pegue todas as balas gostosas. Vale lembrar que diz a caixa que nem todos os sabores vêm nessa caixa. Então, talvez a gente não vai ter que sofrer tanto. Mas eu tô torcendo muito para que venham todas, porque aí vai ser assim mais divertido. Mais ou menos, né? Nós não vamos mentir pra vocês, nós acabamos lendo todos os sabores, porque tem que ler. E mesmo porque, não tem como saber, porque são pares de cores iguais, com sabores diferentes. Então, na hora que cada um pegar as cores iguais, não vai saber qual que vai estar comendo. Sim, cada par tem um sabor gostoso e um sabor horrível. André. Ah, tá abrindo. Ó, barulhinho. Nessa caixa vieram todos os sabores. Exatamente. Vamos lá, gordinha? Vamos. Vamos pegar agora e dividir. Uma provavelmente vai ser tutti-frutti. E a outra? Minhas pedidas. Vamos lá. Escolhe você primeiro, vai. Gostei das cores. Sem cheirar, sem nada. Vamos lá. Olha, essa bala combina com o meu véu. A minha tem gosto de tutti-frutti, velho. Vamos pegar mais uma igual, vai. Pra ver se tem algo diferente. É iguais, ó. Tá bom? Vamos para a próxima? Vamos. Uma vai ser de limão e a outra? De grama. É. Sabe quando o cara vai lá e corta a sua graminha de casa? É, vamos lá. Pega primeiro. Vamos lá? Um, dois e... Limão! 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 Oh! Eu vou pegar mais uma vez pra ver se eu pego grama, galera. Eu quero provar. Nossa, velho! É horrível. É horrível. Sabe o cheiro que você sente quando o cara tá cortando a grama? O cheiro é até gostoso. Nossa, os gostos. Nossa, o cheiro é igual ao gosto. Nossa, tio. Agora vamos de ovo podre e... Pipoca com manteiga. Olha só, gente, ela é meio amarelinha também. Um, dois e... Nossa, tio! Eu também peguei. Que nojo! É muito ruim, na moral. É horrível. Eu até tive que escovar os dentes e mesmo assim o gosto ainda... Continua. Agora nós iremos de blueberry e... Pasta de dente! Azulão, aí ó. Parece o negócio lá do Walter White. Vamos lá? Peguei pasta de dente. De boa. Eu não gosto de blueberry. Então eu também tô sofrendo, não gosto de blueberry. Pra mim, não foi ruim, não. Já escoviu os dentes. O próximo é de pêssego. E vômito! Uhul! Galera, a cor dele é assim, ó. Umas manchinhas vermelhas. Vamos lá? Um, dois e... Oh, eu também! Muito ruim! Engolir. Engolir. Mas não consigo engolir. Ah, é ruim! Ah, é ruim! Ah, é ruim! Alguma coisa, velho! Ah! É ruim! Os frávulos! Que horror! Que horror! Passou? Não! Mil beijinhos no salão? Não! Mais um! Tá bom! É! Ah, o próximo Hotel Barclay ia gostar! É verdade! Comida de cachorro e... E pudim de chocolate! Corzinha marrom! Um, dois, três e... Por que que eu vou pegar uma boa boa? Eu acho que eu peguei comida de cachorro. Vai no banheiro! Vai no banheiro! Vai no banheiro! É muito ruim, na moral, galera! A beijão não consegue mais comer, ela tem estômago fraco, então eu vou fazer o papel pra vocês, pra vocês não ficarem com todos os gostos, irei comer todos, ok? O próximo é de pera e... O próximo é de pera e... E... Caquinha de nariz! Eu vou comer um de cada e vamos ver o que que vai dar... O próximo é de queijo com bolor... e... pipoca com caramelo. Pega pra mim! E aí galera! Tomara que seja pipoca! Pipoca! Gostou? O outro? Ei! Ferrou! Ei! Nossa! Nojento, velho! Eita! E agora, no próximo... tem de toalha de bebê e coco! Coco! É gostoso? Hum! Esse não! É toalha de bebê! Sabe que tem gosto? Hum! E cheiro? Não tem o teu sentido na boca? Hum! Quando você lava a toalha e sai, sabe? Nossa! Que estranho! O hidradante! E... O hidradante do bagulho... Gostei! E por último, qual que é a gordinha? Peira de gamba e alcaçuz, que é um doce preto muito comum aqui nos Estados Unidos e muito gostoso! Qualquer coisa que vier vai ser ruim mesmo? Mentira! Alcaçuz! Gostou? Parece... Parece anis! A nossa bala anis aí no Brasil! Hum! Muito bom! Eu gosto! Que pera que eu... Que eu não peguei essa bala! E a outra? Te amo! Ah! Que bagulho! Nossa! O cheiro! O cheiro! Olha! Meu Deus! Não, 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 não! Oh! Meu Deus! Peidinho de gambá! Nossa! O cheiro tá ficando aqui! Baby! Não, 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 não! E tinha aquele último que a gente não sabe o que que é, tá? A gente não sabe. É uma cor muito nada a ver com as outras. E eu vou comer agora. Eu sou muito macho, cara! É sério! Eu sou macho! Eu sou macho! Sabe como é que faz pra comer as coisas, gente? Assim, ó! Tudo aqui, ó! É sério! Mentira! Tu não fez isso! Nossa, baby! É sério! É sério! É sério! Que nojo! Vou tomar! Eu vou engolir! Eu vou engolir! Oh! O cheiro! É! É sério! É sério! É sério! Eu vou engolir pra caramba! Hoje, meu! Hum! Hum! Oh, baby! Só o cheiro tá me fazendo mal! Nem me imagina o seu sofrimento! Uau! Prrrrr! Opa! Esquecemos uma coisa rapidinho, galera! A minha nota foi zero pipocas! A minha também! Comprarei de novo? Não! Não! Nunca na vida! E foram comprados aonde, gordinha? Na loja Eat Sugar! Que fica no Shopping... Opry Mills Mall! Não sabemos se tem em outro lugar? Uhum! E custou? 2,99! Demorou? Agora volta aí pro vídeo! Finalizamos! Para de respirar, por favor! Obrigada! Espero de verdade que vocês tenham compreendido porque a Abby não fez o resto do vídeo, porque ela tem muitos problemas de estômago, então ela é fraca com o estômago! Entendeu, galera? Eu até fui vomitar! Exatamente! E não foi mentira o que aconteceu no meio do vídeo! Sim! Foi tenso! Sabe o que é o pior, galera? A gente encomendou também os feijões do Harry Potter! É! Que está pra chegar! Talvez a Abby vai tentar fazer! Se ela não conseguir fazer, a gente vai ver o que vai fazer, certo? Sim! Amanhã tem um CEA Vlog pra vocês! E sexta-feira mais um resuminho! Demorou? Quem assistiu o vídeo até aqui, qual que é a hashtag, gordinha? Hashtag feijões malditos! Com toda a certeza do mundo! Comenta aí com a hashtag, demorou? Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e favorita! Com certeza, porque sofremos demais! Compartilha com seus amigos e se você chegou agora, se inscreva no canal, demorou? Siga as nossas redes sociais, os links delas estão na descrição! Demorou, molecada? Tamo junto! Misturado! Tchau! Tchau!